Tá bom de colocar o motorzão no barco, agora o jeito, o negócio é tirar a água do barco. Isso! Olha aqui! Eita, lá vida! Água demais, senhor! Vamos ver, acelera isso aí. Mais um torneio de pesca esportiva, tucunaré, tamo aqui ó. Vambora! Bom dia! A entrega dos kits aí galera! Lá atrás de nós e a turma pegando a ficha, tamo agora aqui ó. Número da sorte ó. 4x4! Eu queria 24 né, mas fazer o que? Eu também! Aqui ó, torneião aqui ó. Vamos lá com o nosso barcão lá. Sai fora! Tô com café aqui viado! Se foda! Perdão! O cara quer dar um beijo e me perdeu os outros. Não é com camisa cor de rosa assim. Não é rosa! Azul Campinas! Azul Campinas! Bora! Porra! Vamos lá! Bora! Bormoré é bem, é aquele a gente conhece hein! Mas se eu pegar a massa mesmo, não posso fazer nada Não é culpa minha Partindo para a competição Show de morroteiro, tudo esse frio Para frente É isso aí Valeu Vambora Professor Catano Primeiro aí, não vale para a contagem Mas é lindo, tirei a foto já É professor Sorte o bicho que esse não dá Esse não dá rock não Caraca Tirou a foto, ficou boa? Quer tirar outro? Já tirei já Bora, bora, bora Aí pessoal Oito horas já O primeirinho saindo aí Que beleza Vamos aí, parceiro Faço coadão no bicho Sua senhora Esse já dá medida Dá Esse é bonito Dá margadinho nele A expectativa é muita, cara O peixe não pode escapar daí Entra aí Trai ele um pouquinho Trai ele mais um pouquinho perto Aîne Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu O primeiro tá querendo O primeiro tá querendo Não, dá uma apertadinha aqui Não, vai, vai pra lá, dá uma apertadinha Aê pessoal, ó O primeirinho do dia aí Nosso amigo Rodolfo Aê meu querido Ó pessoal Tartaruguinho aqui Vai pra água também, ó Olha que coisa linda Eu vou hesitar Ó pessoal, essa aqui é uma tartaruguinha Minha de 3 anos Meu aquarinho ficou muito grande pra ela Vai pra vida, minha querida Olha, olha pessoal, olha que coisa linda Galera Tamo no quarto torneião de Berborema Aqui, ó Já saiu o bichão Olha que coisa linda Lindo, né? Ó Mostra a câmera nele Bicho, hein? Ó Tamo aqui na luta, hein? Vamos em busca demais Isso aí Também, né parceiro? Coloca ele depois pra nós pôr ele na medição Lá Tamo aí Vamo bora É nóis Olha a correria, galera Ihuuu Olha a correria Já já visto isso aqui já ou não? Ó o tamanho das crianças Olha Olha Fica linda, hein? É o que a pesca nos proporciona Né parceiro? Pode ser Vamo de medir ele, hein? Agora vamo Ai, Jesus Vamo bora que só temos 3 horas a mais, hein? Finalizando o campeonato, hein, galera? Ai, que canseira Pegamos um bichinho aí Eu acho que não foi tão bom assim Não sei como que A gente não sabe ainda certo como que foi Quem sabe não dar algum lugarzinho Se é até o décimo, né? É Mas valeu Valeu O que vale é a... Cerveja gelada Salute É nóis É isso aí, pessoal Vai começar O sorteio aqui Márcio Márcio Vamos começar o sorteio, galera E convido Para representar Todos os organizadores De torneios de pesca Bem Brasil Que está aqui conosco Um dos maiores organizadores E o Douglas nada Algum troféu não ganhou, bicho Eu vou usar esse troféu Eu vou mostrar no Facebook Eu ganhei Eu quero deixar Acabou, hein, pessoal Olha Meu parceiro aqui Não ganhamos nada Mas a experiência é o que vale Estamos aí, ó Sai fora Ai, meu Deus Estou queimado Estou queimado O que é o que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri